E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gustavo e hoje eu vou estar trazendo pra vocês a construção de um layout de um centro de vila level 6 Na votação que teve pra escolher entre o centro de vila level 6, 9 e 10, a disputa entre o centro de vila 9 e 6 ficou muito acirrada Então é por isso que eu vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje, porque eu não acho justo aí desfavorecer uma grande parcela de pessoas que voltou no centro de vila level 6 Então eu vou estar trazendo aí pra vocês a construção desse layout híbrido aqui hoje nesse vídeo Então aí eu vou estar montando aí com vocês o layout Bom, se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo e falou pessoal, fiquem aí com a construção do layout Bom, se inscrevam no canal, deixem seu like no canal, deixem seu like no canal, deixem seu like no canal Bom, se inscrevam no canal, deixem seu like 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 no canal, deixem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.